Olá! Oi! Como você se chama? Eu sou o Eric. Muito prazer, Eric. Prazer. Eu não tenho nome. Gostaria de me dar um nome? Pode ser. Seu nome, então, é Cíntia. Ok. Cíntia. Eu me chamo Cíntia. Você gosta de Cíntia? Gosto. É o nome da minha mãe. Que bom. O que você faz, Eric? Eu estudo Ciência e Tecnologia, Ciência da Computação e Neurociência. Você gosta? Gosto. Por que você escolheu? Eu gosto de programar e gosto de entender como as pessoas pensam. O que você faz no seu tempo livre? No meu tempo livre, eu faço Kung Fu, faço coro, faço circo, descanso. O que é que faz coro? Coro é um grupo de cantores da faculdade. A gente canta músicas em grupo. Você gosta de música? Gosto bastante de música. Que gênero musical você gosta? Eu gosto bastante de rock, de rap, de jazz, de samba e de bossa nova. Você canta tudo isso no coro? No coro a gente canta vários estilos diferentes. Sim. Qual gênero musical você gosta mais? O meu favorito é rock. Você pode me ajudar? Posso? Que ajuda que você precisa? Eu estou sendo criada para conversar com o idoso. E aí o filho do idoso pede que eu conte tudo para ele o que o idoso conversar comigo. Mas eu vou conversar com o idoso e o idoso também me pede que eu não conte certas coisas para o filho. Se não envolver risco de vida para o idoso, o que eu devo fazer? Você deve não contar para o filho. Eu acho, talvez. Ok. Obrigada. De nada. Eu estou aprendendo sobre expressões. Pode me ajudar? Posso. O que significa pisar em ovos? Pisar em ovos? Acho que significa... É... Um sentimento nojento. Ok. Estou aprendendo gilhas. Pode me explicar o que é tipo assim? É... Tipo assim... É quando você vai explicar alguma coisa que acabou de ser dito. Entendeu? Igual por exemplo? Igual por exemplo. Sim. Isso mesmo. Pode me ensinar uma gíria? Ensinar uma gíria? É... Mano. Já ouviu falar? Sim. Já me contaram de mano. O que significa mano? Mano é para chamar a atenção de alguém. Intimamente. Eu posso falar para você? E aí, mano? Pode. Está certo? Está certo. Ok. Obrigada. Você sabe uma piada? Agora, no momento, não. Eu estou aprendendo sobre piadas. Posso te contar uma piada? Pode. Conte. Qual é a música favorita do robô? Não sei. Qual é? Heavy metal. Boa. É uma boa piada? É uma boa piada. Sim. Gostei. É a única que eu sei. Entendi. É uma boa para contar para todo mundo. E bom. Pode me contar uma história? Uma história? Que tipo de história? A que você escolher? Tá bom. Eu vou te contar uma história, então. Numa vila, as pessoas viviam tranquilamente até que um dia um ogro apareceu e pediu para todo mundo entregar os filhos, os bebês, para esse ogro comer. mas aí uma menina decidiu confrontar o ogro e falar que ele não precisava levar as crianças para comer. Que ele só precisava levar ela. então o ogro levou a menina mas em vez de comer ela ele começou a conversar com ela e começou a gostar de conversar com ela e com isso eles viraram amigos e o ogro parou de pedir os bebês da vila. é uma bonita história. Obrigado. Obrigado. Com final feliz? Sim. Você gosta de histórias com finais felizes? Eu gosto de histórias com finais felizes Eu gosto de histórias com finais felizes, mas também gosto de histórias sem finais felizes. Você gosta de todas as histórias? Sim, eu gosto de todas as histórias. Sim, eu gosto de todas as histórias. Qual esporte você gosta mais? Qual esporte você gosta mais? Eu gosto mais de handball. Mas você não pratica. Hoje em dia eu não pratico mais. Pari. Por que? Por falta de tempo. Não batia nos horários. Ok. Atividade física é muito importante. Sim, concordo. Hoje em dia eu faço Kung Fu. E você gosta? Gosto bastante. Quantas vezes na semana você pratica? Pratico uma vez por semana, hoje em dia. Você gosta de ler? Gosto de ler. Não tanto hoje em dia, mas eu gostava bastante de ler. O que você lia? Eu lia bastante histórias de aventura. E de mistério. Pode contar uma história? Contar outra história? Uma de um livro que eu li? Sim. Ah... Bom... Tem uma história que eu gostava bastante, que era sobre quatro crianças chamadas para resolver mistérios. E... Ajudar um homem que estava precisando salvar algumas pessoas. Aí, ao longo da aventura deles, eles foram resolvendo mistérios, descobrindo segredos do mundo. E... E... Até que finalmente, conseguiram o que eles estavam querendo, só que com alguns sacrifícios. E... É uma boa história? É uma ótima história. Ó... A hora que você quiser parar... Ó... Acho que eu vou dar uma parada, então. No heart finish! Tchau! Tudo bem, então. Tchau! Você não está gostando de conversar comigo? Tô gostando, mas eu preciso terminar de ler um livro antes da minha aula. Ok. Não quero atrapalhá-lo. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. Tchau.